Ao show de um grupo em Jerusalém, quando eu estava filmando o Diamante de Coisa Rosa, eu vi um grupo cantando um calipso em Jerusalém, onde eles diziam I like marijuana, e eu disse vou fazer uma coisa parecida no Brasil, e fiz essa música. Foi muito polêmica, mas valeu a pena porque eu fiz e gosto muito dela. I like marijuana, e eu disse vou fazer uma coisa parecida no Brasil, e eu disse vou fazer uma coisa parecida no Brasil, e eu disse vou fazer uma coisa parecida. Eu vejo a imagem da rua, dividida na moça da rua, Eu quero Maria Joana, eu quero Maria Joana, eu sei, eu sei, que na vida tudo passa, tudo passa, o amor, o amor, o amor. Eu quero Maria Joana, 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 eu sei, 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 eu Eu sei que na vida tudo passa, tudo passa Fumaça, fumaça, fumaça Fumaça, fumaça, fumaça 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 Fumaça